Oi pessoas, aqui é a Rebeca, não deixem de se inscrever no canal, dar joinha nesse clipe E é isso, espero que vocês gostem dessa junção de uma música da Ana Gabriela com uma música da Ana Vitória E é isso Não adianta esse papo de agora, não dá O que eu te quero é agora, não posso nem, vou esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre é Mas um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça, pensa que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Quero melhor Do que sofrer De saudade de mim quando eu tô De você pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Ai amor Será que tu divide a dor No teu peito cansa a dor Alguém que não vai te saber Meu amor Eu vivo Eu vivo No aberto Te ver Você lutando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai, 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 ai Tão tempo pra perder Teu olho inteiro Ai, 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 ai Meu amor, eu fico no aberto De ver você voltando, cruzando a porta O meu amor, eu fico no aberto